Tenho duas mulheres, escolha uma delas e eu vou me separar dela. Depois do Ida você casa com ela. Desejar para o outro o que você deseja para si. Olha, ele não disse, tenho duas mulheres, casa lá com esta, porque apontando assim significa que já tinha problemas com ela, é só procurar motivos. Ele disse, tenho duas, olha para as duas, a que você gostar. Eu me divorcio dela. Desejar para o outro que deseja. E este imã, esse que o profeta disse, O ponto mais alto do imã é desejar para o outro o que você deseja para si. Então, a mulher, se tiver imã e olhar para a realidade de hoje, não vai pensar duas, três vezes para permitir o seu marido a ter uma segunda esposa. Ela não vai olhar só para a questão do amor, vai olhar para outra parte que afeta a sua irmã. A outra coisa, nós somos pessoas e até um certo ponto somos materialistas. As mulheres às vezes pensam assim, Ah, se eu permitir ele casar com outra esposa, se me dava 50, vai passar a me dar 25. Então, eu saio a perder. Não. Sabe por quê? Porque uma mulher muçulmana sabe muito bem que ninguém tira o risco de outra pessoa. Ninguém leva o que é de outro. Se é problema de risco, o seu risco virá no momento certo. Não é uma outra esposa que se tornou mulher do seu marido que vai atrapalhar o seu risco. A outra parte, só para finalizar, o meu tempo está terminado. É preciso que a mulher seja humilde. Humildade ajuda muito. Estou a falar de coisas que ajudam a mulher a suportar a poligamia. A humildade ajuda muito. O que é humildade na poligamia? Olhar para si e saber que antes de mim existiram mulheres melhores que eu e tinham maridos com outras esposas. Quem sou eu diante de Aisha? Quem sou eu diante de uma outra? De uma outra? Estas três coisas podem ajudar a mulher a suportar esta permissão de Allah. Esta permissão de Allah, que também exige dos homens um rigor, de alto nível no cumprimento das regras que o islam estabeleceu. Espero ter esclarecido um pouco esse tema. Leva muito tempo, mas espero que com essas palavras curtas e breves os irmãos terem proveito disso. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.